Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nesse vídeo eu mostro pra você como que você faz para reverter sua conta do Instagram para uma conta pessoal. Se você tem uma conta profissional, vamos reverter ela para pessoal aqui em 2024. Gostou do vídeo? Peço a você por gentileza deixar seu like no vídeo para o YouTube e entregar esse vídeo para outras pessoas que estão procurando por esse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bom, então para você reverter sua conta do Instagram para a conta pessoal em 2024, é bem fácil, o Instagram também é diferente. Então, eu faço o seguinte aqui, vamos abrir para o nosso Instagram. Pronto, aqui com o Instagram aberto, você clica na sua foto para ir lá para o seu perfil. E aqui no seu perfil, você vem aqui em cima, tá nos três pauzinhos, tá vendo aqui? Dá um clique. Pronto, nessa tela, como ele atualizou, você rola aqui para baixo e vem aqui, profissionais, tá vendo? Para profissionais. E aqui você tem aqui embaixo, essa aqui, ferramentas e controle, tá? Ferramentas e controle para criadores de conteúdo. Você vai dar um clique aqui, então dá um clique. E aqui você vai rolar para baixo, vai procurar pela opção, aqui ó, mudar tipo de conta. Tá aqui embaixo, ó. Opa, aqui embaixo, ó. Dá um clique, ó, mudar tipo de conta. Vai aparecer as duas opções para você. Então, no nosso caso está a conta profissional, então nós queremos mudar para a conta pessoal. Então, vem aqui embaixo, ó. Mudar para a conta pessoal. Dá um clique. Aqui eu vou perguntar para você se você quer fazer isso mesmo, tá? Então, você põe aqui, ó. Mudar para a conta pessoal. Dá um clique. Aguarda. E pronto. Alterado. Voltou já para a conta pessoal aí, o Instagram. Tá bom? Então, foi revertido. Se você voltar lá na sua bio, ó, você pode ver que nem aquele painel tem que ir mais, ó. De quantas contas foi alcançada e tal. Então, já voltou aí, normal já, a sua conta. Tá certo? Tá certo? Bom, nosso vídeo hoje foi esse. Espero que você tenha gostado, que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like aqui no nosso vídeo. Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.